Poxa menino, busca nova, meu parceiro boy vaqueiro, Santa Cruz, meu paixão Vaqueira, ela é desenrolada, não treme na base, balança a boiada Vaqueira, ela é desenrolada, não treme na base, balança a boiada Ela entrou na pista, botou pinga na guela, montou no meu cavalo, deu a capa de cela Vaqueiros olhando, prestando atenção, que nunca tinha visto mulher botar boi no chão e colocou Ela botou o boi no chão, conquistou a galera e também meu coração Ela não é mandada, ela é quem manda e corre o gado todo final de semana Bruta igual a coice de mula, o negócio é alterado e nas vaquejadas bota pra descer O gado colocou, ela botou o boi no chão, conquistou a galera e também meu coração Isso é o som roqueira, o vaqueiro diferenciado por Deus Ela não é mandada, ela é quem manda e corre o gado todo final de semana Bruta igual a coice de mula, o negócio é alterado e nas vaquejadas bota pra descer O gado colocou, ela botou o boi no chão, conquistou a galera e também meu coração Colocou, ela botou o boi no chão, conquistou a galera e também meu coração O nome dela é Moivaque O nome dela é Moivaque